Bom dia pessoal, nosso amigo Luan aí, vamos junto Marcelão, pegar umas bruta aqui, aí pessoal, acabou de chegar no rio aí, o dia hoje tá melhor, não tá ventando muito, tá ventando muito, mas não tá limpo, vamos ver se a gente levanta umas tilapas aí pra tá mostrando aí pessoal, vamos mandar uma rapaziada lá de Guararapes, um abraço, meu amigo Lenildo, Caio lá de Aracatuba, lá do São Bortoledo, capial da pesca, hoje vai ter tilapia meu amigo, Danilo, Danilo da pesca, vamos ver se a gente levanta umas tilapas aí pra tá mostrando, Vamos pegar um camarãozinho aí, já montamos as varas, pessoal, vocês que não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí pra dar aquela força aí, e quem for assistindo o vídeo vai dando like, que é muito importante o joinha, pra você estar recebendo os vídeos aí, aí pessoal, Vamos pegar uns camarãozinho aí, já já tem peixe no canal, um abraço pro meu amigo Denis Pesca, Lourenço, Tio Lau, e vambora aí, meu amigo Josimar lá do Espírito Santo, Percival, já já tem peixe no canal aí, rapaziada lá da Paraíba, do Ceará, um abraço pra todos aí que acompanham nós lá, e bora atrás dos brutos aí, Aí meus amigos, aí meus amigos, tô cá, a vara da Fujiyama, o material que eu uso pra tilapia é o mesmo do Tucunaré quase, a vara é de 5 metros, pode ser de 4 metros e meio, como eu só tenho 3, mas tudo 5 metros, eu tô usando ela, um azolzinho 16, uma linha 37, pode pescar com um azolzinho 14 também, uma linha 35, eu gosto de dizer assim que às vezes entra um Tucunaré aqui, às vezes, não é muito bom Não é que não, mas às vezes pode entrar um, beleza? Já já tem peixe no canal Bruta pessoal, é bruta, aí pessoal, é uma branca, se não escapar, perdi uma Oh, canta Fujiyama, aí pessoal, astronômica Bruta E aí pessoal, tá demorando, mas ela veio pessoal, é boa viu pessoal, é bruta, aí brigando aí pessoal, é boa viu, tá demorando E aí pessoal, é bruta pessoal, é bruta pessoal, é bruta pessoal, tá demorando, rapaziada, é bruta pessoal Nossa, bruta pessoal, é bruta pessoal, não tô com a linha 37, aí pessoal, é bruta pessoal, tá demorando pessoal, não tô com a linha 37, aí pessoal, é bruta boa, aí meus amigos, esse aqui que eu tava atrás, essas bruta aqui pessoal Aí pessoal Olha só Aí pessoal, olha o tamanho da marineira preta É uma Aí pessoal Aí pessoal, mais de dois quilos É uma tilópolossauro pessoal Aí gente do céu, olha o tamanho dessa criança Aí bruta, é essa aqui que eu queria pessoal Aí aqui e te lá para grande que só três quilos mais ou menos a outra que pula assim que eu queria tá demorando ela veio pessoal ao viver a cor tamanho da jumenta e vamos atrás de mãe pessoal sair aqui fora aqui é astronômica tamanho da monstruosa tá demorando pessoal mas ela veio já tinha dado uma coisa coisada tava em rosto que eu tinha enroscado duas vezes ali eu vim mais para trás um pouco E aí pessoal astronômica sacão já tá cheio aí bruta Cruelzona E aí dá gosto pessoal salto com laré salto de lapão essa é mostra pessoal essa é mostra pessoal tirar o anzol essa é um astronômica aí tamanho da bicha E aí tem que pula jumenta três quilos três quilos brincando três três e pouco e bora e vamos atrás de mãe meus amigos vamos lá no pau lá achei aquele toco ali a rua pessoal agora achei o toquinho dele e a outra nem o seu tocão não que os bichos tá pessoal ae carinho joca tá demorando pessoal alegria aí pessoal ae carinho joca é aí pessoal bicha tá gordo hein mas já veio outra branco a monça tá aqui dentro tá demorando meus amigos pegar mais camarão e cortar aqui depois sai das brancas, pessoal vamos ver aqui pessoal tá demorando pessoal, tá demorando, mas vai sair, pessoal aí já vem outra bronça, ó aí pessoal, alô pessoal tá demorando pessoal ó, trem que pula aí pessoal, escarijosão ó, trem que pula tá só na pontinha caramba, aqui não, aí pessoal as bruta, pessoal aí, trem que pula aí carijosão tá demorando pessoal deu uma enchida, pessoal achei dando um rio, mas tá aí tá demorando vamos ver esse camarão grande, vamos ver se vem outra brancona outra jumei noida aí pessoal tá demorando vamos ver se vem outra, pessoal outra branca quem sabe Deus coloca a mão aí tá demorando pessoal cadê os brutos aí 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 E aí pessoal é um camarãozão aqui isso aqui tô grande o bicho vai chupar o peixe tá batendo pessoa na beirada no lugar que ative tesão aqui se abertão aqui é mais é peguei outro com areia também mas é mais mais tilapão carijó vamos ver se não é levanta outro eu vou tirar pão aqui para tá mostrando vocês são E aí E aí E aí E aí aí pessoal e aí pessoal a famosa carijó e aí bruta rendale a demorando mas não vem aí pessoal o saco da quase cheia aqui pessoal tá demorando cadê os camarão eu tenho que ir lá pegar uns camarão já já hein os camarão que tá muito grande jogar uma brancona e aí pessoal peguei um alabózinha e aí pessoal tá demorando meus amigos mas vai sair tilapão astronômica quer ver pessoal tá demorando meus amigos cadê a bruta pessoal ó ó ai comeu já pessoal ela de lá esse camarão é muito grande cara vou colocar isso aqui mais pequeno para rendalho e vim tá demorando meus amigos e aí pessoal já as bichas encostam as bruta aqui meus amigos tá demorando já tem um cd da tilapa na cabeça também ó aí pessoal aí pessoal aí pessoal aí pessoal tá demorando já tem um cd da tilapão ó e aí e aí e aí e aí e aí vamos ver pessoal se vem mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou buscar um camarão morro daqui a pouco aqui vou lá buscar um e aí 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 oi 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 pão oi 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 ó E aí oi 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 telefone é bom tá demorando meus amigos E aí pessoal aí pessoal e é peixe grande eu tô precisando de aguardar aí para o outro E aí pessoal a gente vai apundar o tamanho do bicho E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu vou botar aí, pessoal. Tá demorando, meus amigos.